E aí galera, beleza? Eu sou o SoFake, bom, a gente tá aqui pra mais um vídeo e hoje eu tô aqui num vídeo bem diferente, que é um vídeo que muita gente podia fazer, tá aqui com o meu doguinho, né? E a gente tá aqui pra um vídeo de vlog, velho, acho que é o meu primeiro vídeo de vlog respondendo perguntas, não, eu já fiz um bem no início do canal, quando eu tinha acho que uns 2 mil inscritos, então tá aqui, muita gente podia fazer, eu tô usando o áudio do celular, então desculpa se eu ficar, tipo, aqui, falando aqui. E é o seguinte, eu vou responder algumas perguntas na hashtag SoFakeResponde, caso você queira mandar alguma pergunta, mande lá, é no Twitter, beleza? Eu pretendo fazer pelo menos uma vez por mês, mano, eu acho que vai sempre ter, tá ligado? E pode mandar mesmo sem eu ter pedido, porque eu tô pegando pergunta, tipo, de maio ainda, e a gente já tá em... que mês que a gente tá? Pera aí. Eu tô pegando pergunta de maio, a gente já tá em setembro, então, né, dane-se o tempo, eu só vou pegar a pergunta que tiver lá, hashtag SoFakeResponde lá no Twitter, beleza? Ou quando eu pedir também no meu Instagram, vocês vão lá e comentam, eu vou dar prioridade às do Instagram, né, porque tem menos gente que me segue lá, então é mais fácil pra eu conseguir ler. Então agora vamos pras perguntas e vamos lá. Bom, antes de ler as perguntas de vocês aí, eu queria falar sobre algumas coisas que tem muita gente perguntando, relacionada a coisa de tendinite, relacionada a HG, relacionada a várias coisas aí, então. A primeira coisa que me perguntam muito é se eu tô com tendinite, o porquê que eu parei de fazer de ter clique e tal. E eu vou explicar tudo pra vocês agora, ó. É o seguinte, é... pra quem tá acompanhando aí o canal certinho, tá vendo que eu tô postando pouquíssimo vídeo de HG, e nos vídeos de Skywars que eu tô gravando, eu não tô fazendo de ter clique. Bom, a primeira coisa que me fez parar de fazer de ter clique por enquanto, eu não sei se eu vou voltar algum dia, foi que, mano, Skywars não precisa muito de você, tipo, ter um bom clique, tá ligado? Se você souber jogar, ter estratégia pra jogar no Skywars, você vence praticamente todas. Não é querer me gabar, mas a maioria das partidas de Skywars eu venço, eu não faço de ter clique nem nada. Eu já ganhei, tipo, de muita gente que faz de ter clique, entendeu? De ter clique ajuda sim em muitas coisas, tipo, você consegue levar menos que knockback, porque cada vez que você dá um clique, você, tipo, meio que ajuda seu knockback a diminuir. E outra coisa também é que de ter clique, sei lá, velho, é da hora, tá ligado? É bom fazer, você consegue, não é que bater demais de longe, mas quando a pessoa chega no terceiro bloco, tipo, que você tá perto dela, você já consegue acertar a pessoa. Diferente do clique normal, né, que tem um pouco de delay enquanto você fica clicando. Enfim, vamos lá sobre falar sobre tendinite, muita gente tem pedido porque eu parei de fazer de iter, se eu não vou mais fazer nunca mais, se eu tô com tendinite, o que aconteceu? Bom, eu tinha começado a jogar mais Skywars, eu postei, acho que o último vídeo de HG aqui no canal há um mês ou duas semanas, por aí. Só que esse vídeo era um vídeo gravado já, não era um vídeo, tipo, recente. Inclusive foi um vídeo que eu fiz bastante drag click, mas a galera elogiou, eu acho que o vídeo pegou 20 mil visualizações rapidão, tá ligado? E pegou bastante like até. E a galera, tipo, gostou, tá ligado? A galera gostou bastante. O problema nunca foi o feed com HG, eu sempre, tipo, peguei bastante view, peguei bastante like, peguei bastante comentário. Muita gente gostava de eu jogando HG. O problema é o tempo, galera, eu posto vídeo todos os dias, isso, tipo, às vezes atrapalha demais. Porque como é um vídeo por dia, eu não posso ficar perdendo muito tempo gravando uma coisa só. E tem dias que eu tenho que adiantar muito vídeo, por exemplo, hoje, eu já, esse aqui já é o segundo que eu tô gravando. A BGS já vai tá logo aí, inclusive eu vou falar disso depois. A BGS já tá logo aí e eu preciso adiantar vídeo, velho, porque eu vou pra BGS e vai ser, tipo, uma semana que eu vou ter que ficar adiantando vídeo. Se eu tivesse tendo que adiantar uma semana só de HG, ia ficar muito complicado. E muita gente fala, Sofê, que você tá só trazendo Skywars, tá meio chato, não sei o que, vota com HG. Eu entendo vocês porque do mesmo jeito que só HG é chato, só Skywars também é chato, sabe? Então, tipo, eu tô tentando ver alguma coisa pra conseguir variar aí no canal. Eu fiz uma votação, eu vou deixar o primeiro link da descrição, vai ter uma votação pra ver o que você quer. Você pode votar em mais de uma opção, beleza? Então, tipo, mano, vota no que você quer, beleza? Sem se importar com nada, com ninguém, tá ligado? E, mano, essa votação bastante gente pediu CSGO aqui no canal e eu realmente tava pensando em trazer, porque é um outro jogo que eu jogo bastante e eu gosto de jogar. Lógico que, tipo assim, os vídeos de Minecraft sempre vão ser prioridade no meu canal, porque é um jogo que eu jogo muito ainda, eu ainda gosto demais. E CSGO, tipo, seria como se fosse o segundo vídeo do dia, ou, tipo, um dia que eu não postaria vídeo, ou, tipo, nem faria nada naquele dia, porque tem dias que realmente eu não tô afim de postar vídeo. Então eu postaria um CSGO, entendeu? Só pra, sei lá, ser um quebra galho. E também pra não ficar muito enjoativo, tipo, eu vou postar sete vídeos de Skywars por dia... O quê? Eu vou postar, tipo, sete vídeos de Skywars na semana, vai ficar, tipo, é muito maçante, tá ligado? É muita coisa, é só uma coisa pra muito dia, entendeu? Então meu plano é provavelmente pegar algum outro jogo, ou pegar, sei lá, velho, algum outro modo de jogo pra trazer aqui no canal pra vocês. Muita gente pediu pra eu voltar com a série de textura, mas a série de textura não tá mais me dando o retorno que eu quero. Não tô mais pegando tanta view, não tô mais pegando tanto like. Então pra mim já não vale mais a pena, entendeu? Bom, o link vai estar na descrição, mas agora vamos voltar pro assunto de interclick, que eu já tô enrolando pra caramba, velho. Bom, quando eu parei de jogar HG, eu comecei a jogar Skywars, eu não senti a necessidade de fazer de interclick, eu fiquei jogando por um mês, assim, tipo, direto, só Skywars, não joguei HG. E teve um dia que eu voltei a jogar HG, tipo, só pra zoar, entendeu? Peguei uma... Eu até fui jogar Clã-X-Clan, só que acabou que o Clã-X-Clan deu errado, e eu fiquei jogando HG o resto do dia. E, mano, eu já tava desacostumado a fazer de inter, tipo, eu não tava mais fazendo por um mês, velho. Eu fiquei parado por um mês sem fazer nada de de interclick, nada. Eu não pegava pra zoar, não pegava pra fazer nada. Eu fui fazer, e eu fiquei fazendo praticamente um dia inteiro, porque deu muita vontade de jogar HG, e eu abusei, eu fiquei o dia inteiro jogando, o dia inteiro fazendo 3 cliques. Minha mira tava horrível, e eu tava fazendo pouquíssimos CPS. Acho que o meu normal é fazer 15, 16 CPS. E naquele dia, acho que eu tava fazendo 13, eu vi que eu tava decaindo, então eu quis começar a forçar mais pra eu conseguir fazer cada vez mais, entendeu? Eu queria voltar a fazer 16 cliques por segundo, mas, de qualquer jeito, não ia valer a pena, entendeu? O que aconteceu foi que, no outro dia, quando eu acordei, eu tava com o caroço na mão. Eu vou tá deixando uma foto aí. Tendinite não é uma coisa que você é obrigado a fazer cirurgia, ou qualquer coisa do tipo. Só com massagem e, tipo, repouso, você consegue melhorar a sua mão. Como eu já tinha alguns vídeos adiantados, eu fiquei, tipo, acho que uns 3 ou 4 dias, sem nem ficar clicando muito. Fiquei, tipo, só jogando outros jogos que não precisava muito de clique e tal. E minha mão voltou ao normal, tá ligado? Então, podemos dizer que eu passei por um pedido que eu tava com tendinite, mas hoje em dia eu já tô de boa, minha mão já tá normal. O caroço geralmente fica aqui em cima da mão, vou tá dando um zoom aí, ó. O caroço fica aqui, geralmente, em cima da mão, e ele dói demais, tá ligado? Se você aperta ou faz alguma coisa. Porque, geralmente, tendinite é algum nervo embolado, alguma parada assim, entendeu? Por isso que o nome é tendinite, né? Relacionado ao tendão da mão. Então, é, tipo, é ruim, mano. Porque, sei lá, me deu insegurança de voltar a fazer, e até hoje eu não tô mais fazendo. Mas, então, é isso, tá respondida aí a pergunta sobre a tendinite, e agora eu vou responder sobre o HG que muita gente tá me pedindo. Vamos lá, então. Bom, eu vou parar de trazer HG? Não, eu não vou parar de trazer HG, eu quero ainda trazer HG aqui no canal. É um minigame que eu gosto muito de jogar, meu canal cresceu por isso, mas eu acho que agora não é a hora de voltar a trazer HG. Eu tô num projeto muito da hora, vocês vão entender, tipo, meio pra frente aí. E eu vou trazer umas gameplay da hora, velho. Vocês realmente vão gostar, mas, por enquanto, não vai ter HG. Mas eu prometo pra vocês que em menos de um mês o HG vai voltar, e vai voltar com uma força absurda aqui no canal, beleza? Então, tá respondida aí a pergunta do HG, agora eu vou pegar umas três ou quatro perguntas do Twitter, e o cachorro tá latindo. Então, agora eu vou pegar umas perguntas lá do Twitter pra responder meus manos, e vamos lá, então. Bom, o Freezy, que é o iSpeedHG Underline, perguntou qual é a minha meta pro canal. A minha meta esse ano era pegar 50k, já conseguimos, né? E ainda falta três meses. A gente tá no mês nove, falta três meses ainda pra acabar o ano. Eu espero conseguir no mínimo mais 5 mil inscritos pra fechar 60 mil inscritos. Suave ali, tá ligado? Tá bom, já tá ótimo. E é isso, essa daí é a minha meta, e pro resto do canal eu pretendo só crescer, né, mano? É isso. O ArrobaDemonQRWS perguntou Quando você começou a jogar HG, quando você começou a jogar HG, e com que setup ele começou a gravar barra jogar? Eu comecei a jogar num setup que era um notebookzinho, e um mouse, tipo, bem bosta. E eu comecei a jogar HG, acho que em... Mano, não sei, foi na época do Cellbit, do TaserCraft, daqueles caras lá, tá ligado? Então, acho que desde 2011, por aí, talvez. Acho que foi nessa época que eu comecei a jogar HG. Eu realmente não lembro o ano, tá ligado? Mas foi junto com esses caras, porque na época eu vi os vídeos de Portal 2 do Cellbit, e eu gostava pra caramba, então, quando ele começou a trazer HG... Isso da época do canal... O primeiro canal dele, o Cellbitos, que era um canal, tipo, mais focado em portal, se eu não me engano. Portal e outros jogos, né? Então, quando ele começou a trazer no Cellbit HG, eu comecei a acompanhar ele, acho que, se eu não me engano, ele trouxe algum vídeo de HG no canal Cellbitos. Mano, faz muito tempo, então eu não lembro, desculpa. Mas eu comecei a acompanhar e conheci a HG por causa do Cellbit, por causa do Tazercraft, porque Tazercraft também, na época, ele já era um canal, tipo, que era top, tá ligado? Então, quando eu vi esses dois canais gravando o HG, eu decidi, pô, eu preciso jogar essa merda aí, rapaz. Aí eu comecei a jogar no MC PVP, e era muito louco no MC PVP, tá ligado? E a outra pergunta foi com que setup que eu comecei a gravar. Bom, eu comecei a gravar... O primeiro vídeo do canal, eu tinha ido pra casa do meu tio, e eu gravei num notebook, que era um notebook pra fazer, tipo, projeto de empresa... Tipo, eu não sei o que eles faziam na época, mas era pra fazer projeto de empresa, então era um notebook muito bom. Era um Sony VAIO, então, pô, era um bagulho louco, né? E eu tava jogando, acho que uns 300 FPS no notebook. Nossa, o notebook era top. Inclusive, depois até eu peguei um Sony VAIO, mas ele não tem suporte, tipo, de peça. Se quebrar, ela já era, entendeu? E outra coisa que também, ele não é mais vendido hoje em dia, eu não sei porquê. Mas, mano, era um notebook muito bom, eu gravei uns vídeos de 1v1 ainda, acho que eu gravei uns 3 ou 4 vídeos, e foram os primeiros vídeos do canal. E depois eu voltei aí pra casa, né? E fiquei gravando com o meu notebook ruim. Eu rodava no notebook jogando a uns 60 FPS, e gravando a uns, tipo, 40. Então, né? Era bem bosta, mas eu conseguia gravar até que legal. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu comprei meu computador novo, e eu comecei a trabalhar também por causa disso. Eu comecei a trabalhar, acho que, com 15 anos. Na verdade, o primeiro ano que eu trabalhei, eu não comprei nada. Eu não lembro como eu gasto de dinheiro, mas no segundo ano que eu comecei a trabalhar, eu comprei meu computador, eu comprei um monte de coisa. E aí, hoje em dia, né? Tamo aí. Então, acho que foi isso. Tá respondido aí as perguntas. Eu quero fazer um vídeo de setup. Eu sei que vocês, mano, vivem me pedindo vídeo de setup, mas a câmera desse celular aqui é uma bosta. Eu preciso de uma câmera melhor, eu vou arranjar uma câmera melhor pra gravar pra vocês, porque eu quero que seja um vídeo especial, velho. É um vídeo que, tipo assim, eu tenho certeza que vocês vão amar, tá ligado? Porque eu vou organizar isso daqui, meu setup é bonito, meu setup é legal, mas eu preciso organizar tudo e ter uma câmera zica. Então é isso, deixa seu like aí se você gostou. Não esquece de comentar qual é a sua idade mental. O que eu tô falando? Não esquece de deixar seu like, é nóis, valeu, falou e tchau! Não esquece de deixar seu like,